Vamos ao vivo agora com Isael Espíndola, que chega com as primeiras informações do setor policial. Isael Espíndola, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. Ana, eu começo o destaque do setor policial com violência doméstica. Na noite de quinta-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, uma mulher de 30 anos foi vítima de violência doméstica. O caso aconteceu lá no Conjunto Habitacional Imperial. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, esta mulher estava na sua residência, junto do seu Amásio, quando eles começaram aí uma discussão. O homem, então, começou aí a desferir vários socos no rosto desta mulher, quando, de repente, ele sacou uma faca, ameaçando ela de matar esta mulher. Então, ela conseguiu fugir pelo quintal, arrombou aí, né, um arame farpado, o que lhe causou várias escoriações no pescoço e fugiu para a casa da mãe dela. Lá, ela acionou o 190, né, e uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi até o local. Ela passou as informações, dizendo que o marido tinha agredido ela com socos, inclusive ameaçando de morte. Então, esta equipe voltou até a residência desta mulher, só que não encontrou o homem, né, o autor aí dessas escoriações, o autor dessas agressões. Ele estava em um bar bebendo. Assim que a Polícia Militar chegou neste bar e localizou este homem, ele ainda continuou, ainda, ameaçando esta mulher, dizendo, Eu ainda mato você. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DEPAC aqui em Três Lagoas. Lamentável, né, Ana? Agora vamos falar de tráfico de drogas. A equipe da Força Tática recebeu denúncias de uma mulher de 42 anos que estava fazendo tráfico de drogas lá na Vila Piloto. E na Rua 19 se deparou essa mulher na garupa de uma motocicleta acompanhada de um homem. Eles foram abordados, fizeram a vistoria e ela informou que ela não estava com nenhum produto ilícito. Como a Polícia Militar, a equipe era composta de homem, não podiam fazer a vistoria nesta mulher. Então, foi acionado aí um policial militar feminino para que pudesse, né, fazer a vistoria nesta mulher. Ela acabou confessando que em sua residência ela tinha aí porções de crack. Então, a equipe da Força Tática foi até o local, encontrou essas porções de crack, inclusive o valor aí de 584 reais em várias notas menores de menor valor, né. Bom, a equipe da Força Tática também solicitou aí o canil do segundo batalhão para fazer uma vistoria minuciosa, né, já que ela não dava assim tantas informações. Apenas disse que tinha droga e essa droga foi encontrada no guarda-roupa. Bom, apenas três porções de crack foi encontrada no bolso da calça dessa mulher e a outra droga estava no guarda-roupa. Ela foi presa e foi encaminhada para a DEPAC. Vale ressaltar que esta mulher estava usando, né, a tornozeleira eletrônica porque ela responde também pelo crime de tráfico de drogas. Estelionato, Ana. Nesta quinta-feira, uma mulher de 33 anos foi vítima de golpe e teve o prejuízo no valor de 4.600 reais. De acordo com o registro policial, ela viu um anúncio de uma motocicleta na rede social Facebook, se interessou por essa motocicleta e entrou em contato com a pessoa que fazia o anúncio. No entanto, este cidadão informou a ela que a motocicleta estava na casa do cunhado e que ela poderia ir ver a moto no local. Ela foi até a casa desse cidadão, viu a motocicleta, se interessou, então ela solicitou aí a forma de pagamento, ele passou a chave Pix e ela fez a transferência. Os dois, tanto o dono da moto quanto a mulher, foram para o cartório para fazer a transferência. Só que neste intervalo o dinheiro não caía na conta do verdadeiro proprietário da motocicleta. Foi aí então que eles desconfiaram e acabaram descobrindo que tinham sido vítima de golpe. Então fica o alerta para você que pretende comprar algum veículo, comprar qualquer coisa, pelas redes sociais. Procure conversar com o verdadeiro proprietário. Se você for informado que o carro ou a moto está em outro endereço, neste local confirme realmente se tem um anúncio no Facebook, confirme com essa pessoa se ela é dona, o que ela é deste veículo, para você não ser vítima aí de estelionatários. E para fechar o setor policial, Ana, vamos falar de furto. Na manhã de quinta-feira, entre as seis da manhã e as dez horas, uma residência no bairro Santos Dumont foi aí furtada. De acordo com as informações do registro policial, o proprietário dessa caixa chegou na hora do almoço e se deparou aí com o portão e a porta arrombada. O ladrão levou aí o botijão de gás e, adivinhando, todo o alimento que estava dentro do freezer. Então ele teve prejuízo aí do botijão de gás e de toda a comida que estava dentro do freezer. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil. Ana?